Fala galera, beleza? João Ricardo aqui na área pra virar mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, hoje bora fazer mais um vídeo de testes do CSGO E hoje vai ser de carregamento Bom galera, alguns dias atrás eu fiz um teste de testando as velocidades de carregamento do CSGO em diversos mapas Mas só que foi uma comparação entre HD vs SSD Se você por acaso não viu esse vídeo, vou estar deixando um link na descrição Pra vocês verem, que também é muito importante Porque ele é meio que um complemento pra esse vídeo aqui Que eu vou mostrar em outra comparação de carregamento Que é o seguinte, dessa vez eu fiz 3 testes Todos os testes foram feitos no SSD Porque a gente só vai usar configurações do jogo E vou mostrar aqui os resultados e alguns parâmetros muito legais Os testes que eu fiz foram nos seguintes mapas Dust2, Mirage, Nuke, Inferno e Black Sight Eu coloquei o Black Sight porque é um parâmetro legal Porque a gente tá comparando o mapa de Danger Zone Que é um mapa que demora um pouco mais pra carregar Então eu acho isso muito interessante Bom, os 3 testes são o seguinte O primeiro teste é na resolução 1080p Que é 1920x1080 Que a comparação vai ser principalmente gráfica Que a gente vai deixar em um lado de testes o CSGO tudo no mínimo De comparação aos gráficos e outro tudo no máximo Pra ver se por acaso a gente tem diferença aí no tempo de load Porque teoricamente, se você deixar o jogo tudo no mínimo Ele, teoricamente, precisa carregar muito menos texturas Ou com texturas de mais baixa qualidade Teoricamente, iria carregar mais rápido esse jogo Então vamos fazer esses testes O segundo teste vai ser de resolução Que os gráficos vão estar definidos todos os testes no mínimo E a diferença só vai ser mesmo de resolução Que vai ser 1080p versus 480p Já que, teoricamente, a resolução é mais baixa Ele teria que vencer Porque teria menos coisas pra você processar ali E o terceiro teste vai ser colocando tudo no máximo versus tudo no mínimo Quer dizer que a resolução vai ser 1080p com os gráficos no máximo Versus a resolução 480p com os gráficos no mínimo Vamos ver esse teste O que, teoricamente, com tudo no mínimo Teria que ganhar do que tudo no máximo Lembrando que alguns resultados vão ser iguais Porque eles usaram o mesmo parâmetro Então não faz sentido eu repetir o mesmo teste Com uma diferença, sei lá, mínima de alguns frames Entre um e outro Então, por isso que alguns resultados vocês vão ver Que vão ter praticamente números iguais Porque eles usaram o mesmo parâmetro Que foram somente reaproveitados Então é isso, vamos aos resultados Então, vamos ao passo a passo a passo a passo Então, vamos ao passo a 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 passo Se inscreva no canal 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 E surpreendente Tudo no mínimo Sem nenhuma novidade Tudo no mínimo Fez com que carregue as coisas mais rápido A gente foi a média entre 2 a 4 segundos a menos Do que deixando os gráficos tudo no máximo O que teoricamente faz sentido Já que você carrega muito menos texturas Do que tudo no máximo Então é isso No primeiro teste Nenhuma novidade até aí No segundo teste No segundo teste me impressionou bastante No segundo teste me impressionou bastante Porque teoricamente o time que era para perder ganhou Estranhamente Mas é isso que foi a diferença de resolução Os gráficos foram definidos todos os testes no mínimo Só que o que foi mudado é a resolução O 1080p versus o 480p E surpreendente O 1080p ganhou do 480p Já que é para carregar as coisas mais rápido Já que teria muito menos coisas para processar Mas o 1080p ganhou de 3 a 2 Ele ganhou no mapa deste 2 Mireis de Nuke Enquanto o 480p ganhou na Blacksite E na Inferno Eu não sei porque O 1080p acabou ganhando Talvez porque seja O 480p mal otimizado Eu não sei Mas É Não faço a menor ideia Porque o 1080p ganhou Nesse teste Né Pode ser até que seja considerado empate Até pode Mas sei lá mano Mesmo assim Não era para ter esse resultado Eu não sei É Então O 1080p acabou ganhando E no terceiro teste Eu deixei o CSGO Tudo no mínimo Versus tudo no máximo Então era a resolução 1080p Né Com os gráficos no máximo Versus a resolução 480p Com os gráficos no mínimo Então você notando Então como vocês viram no segundo teste Né Em questão de resolução Você mudar a resolução Não vai interferir muito Tela de carregamento Mas os gráficos sim Interferem Então Eu já imaginava Que tudo no mínimo Iria ganhar Né E foi o que aconteceu Né O tudo no mínimo Acabou ganhando de 4 a 1 Né Acabou perdendo em um teste De apenas Né O 1080p Né Com os gráficos no máximo Acabou ganhando em um teste Que foi na Dust2 Surpreendente Também o 1080p Acabou ganhando na Dust2 Então será que o 480p Tem alguma má otimização Na Dust2 Porque esse é o segundo teste Que ele perde Então O que teoricamente É pra ganhar Então Não faz muito sentido Né E uma coisa que eu notei Que geralmente Na Dust2 Ele demora um pouco mais Pra carregar Eu não faço ideia 4 segundos Não é uma diferença Muito grande Mas é bom vocês saberem Né E resolução Literalmente Né Não faz nenhuma diferença É possível que Alguns mapas Você Carregue mais rápido E outros mapas Carreguem mais lento Então é meio que aleatório Isso Então Resolução não vai interferir muito Gráficos sim Então É basicamente isso Esse é o vídeo de testes Tá Aqui do canal Né Mostrando a comparação Entre resolução E gráficos Né Na tela de carregamento Do CSGO Espero que tenham gostado Lembrando que esse vídeo Deu bastante trabalho Então se você puder Me recompensar com um like Agradeço demais Lembrando que agora Eu tô fazendo mais Desse tipos de vídeo Né Mostrando algo mais técnico No CSGO Né Eu tô gostando bastante Só que esses vídeos Dão muito mais trabalho Que os vídeos normais Então Se vocês puderem Além de poder estar se inscrevendo Pra não perder outros vídeos Né E se puder me dar sugestões De outros assuntos Mais nessa parte técnica De outros testes Que eu posso fazer Né No mundo do CSGO Deixe nos comentários Aqui embaixo Que quem sabe Eu posso tentar resolver Ou tentar desvendar Né Porque nem tudo É o que parece Né Como vocês viram Nesses testes Resolução Não faz diferença Nenhuma Na tela de carregamento Mas gráficos sim Então isso Surpreendeu bastante Porque o pessoal É uma coisa E quando você vê nos testes Dá um resultado Completamente diferente Mas é isso Espero que você gostou Desse vídeo E é isso Valeu Falou Até a próxima E foi Tchau 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 Tchau